Brooklyn, 1988 Quando eu tinha 16 anos, alcancei a maior glória pra um adolescente Morrer Quando fiquei mais velho, sempre pedia pro meu pai deixar eu dirigir Aí pai, posso dirigir? E ele sempre dizia a mesma coisa Claro que não Sexta, limpeza de rua Olha pai, merda nenhuma Não é que você sabe dirigir mesmo? Foram só alguns metros Mas foram os metros mais emocionais A única coisa melhor do que ir dirigindo pra escola Era estar dirigindo pra escola Nossa, Cris, é você mesmo? Claro que não Sempre Suspentei que você era gay Mas não que eu já dirigi Quando tirou a carteira Não interessa pra você Onde conseguiu um carro? O carro é do meu pai Pai O que tá fazendo com ele? Levando pro outro lado da esquina Ou pro outro lado da Grilândia Beleza, hein? Arrebentou a boca do O Greg foi o primeiro cara a usar sua mãe Oi Cris, posso entrar no carro? Não Liga o rádio Eu tinha quebrado a beguês do Aí Cris Vamos dar uma volta O que foi que aconteceu? Aconteceu Merda nenhuma Ainda bem que a gente estava no Brooklyn Não no Os quitos dos infernos Espera Espera aí Socorro E aí E aí